Encontra-se desaparecida desde dezembro de 2020 uma cadela de 14 anos de idade que atende pelo nome de Xena. O animal desapareceu do condomínio Terra-Mar, no bairro de Unamar, Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Segundo informações do proprietário, Xena usava uma coleira vermelha, tem os pelos de cor marrom e branca, e tem o hábito de uivar e chorar quando presa ou quando encontra-se sozinha. Uma outra característica de Xena é que ela possui uma anomalia genética chamada heterocromia ocular. Fazendo com que o cão apresente um olho de cada cor. Um outro detalhe é que Xena possui uma acentuada perda auditiva. Já são três meses de procura por Xena, sem sucesso. Quem tiver mais informações, por favor, entre em contato pelo telefone 21 9 7162 2305. Desde já, a família agradece a sua ajuda. Faça com que este conteúdo chegue ao número maior de pessoas. Compartilhe.